E hoje, quarta-feira, Maria Silva, claro que vai estar aqui junto com a gente, já está aqui junto com a gente, nossa chefe, que assina o nosso quadro Cozinha com Ferreira. E hoje, gente, ela trouxe uma receita super especial. Semana passada eu falei pra Maria que eu sou super fã de creme brulê. Só que aqui em Teresina é muito difícil de se encontrar creme brulê. Maria, deixa eu te dar um abraço, né? Bom dia. E olha o presente que ela trouxe. Gente, Maria é sensacional. Olha aqui o que ela trouxe. Olha a minha boca grande d'água. Meu Deus do céu, ela trouxe creme brulê. Ó, eu vou abrir pra mostrar pra vocês, mas não é pra vocês comerem não. E nem a receita do dia, ela só trouxe esse mimo aqui pra mim, que ela fez um creme brulê. Olha só, Maria, eu acho que esse aqui você devia fazer pra vender muito, porque ia fazer o maior sucesso. É, ele não tá no meu cardápio, mas eu pretendo colocar. Pois olha, já coloca, porque eu tenho certeza. E essa versãozinha aqui, a gente já pode vender ela assim. Então, achei sensacional, olha só. Porque o creme brulê, ele é poção individual. Aham. E o creme brulê é o quê? É um creme queimado. Ele só é brulê se ele for queimado. É. Se não for, não é brulê. Não, e uma vez eu fui no restaurante e a gente falou assim, não, mas é creme brulê. Eu disse, não, não é creme brulê. Porque não tá com a crocânciazinha e não tá com... E esse queimado a gente faz na hora, o cliente. Às vezes até na frente mesmo dele a gente faz. Ah, gente, é uma delícia. Porque ele vai ficar com essa crostazinha... Ó, é meu, eu pego. Vai ficar durinho. Tá botando o dedo que é meu, é bom que ninguém vai comer, ó. Eu tô fazendo assim. Gente, eu fazendo isso daqui, Maria, eu lembro do meu irmão em casa, seu menino, que às vezes a gente tava lá na briga por causa das duas comidas gostosas, aí ele fazia assim, pronto, esse daqui é meu. Isso. Aí ele não tá mais durinho, ó. Ó, mas tá durinho aqui, ó. Porque ele já amoleceu, porque tem que ser na hora. Ai. Mas, assim, esse é um creme brulê tradicional, que é uma sobremesa da França. Mas hoje nós vamos fazer um creme brulê... É francês? É francês. E a gente vai fazer qual? Nós vamos fazer um creme brulê mais brasileiro, uma versão mais brasileira, porque brasileiro dá jeito em tudo, né? Claro, a gente tem um jeito brasileiro. Eu vou fazer um bolo marmorizado com o creme brulê. Ó, o que aconteceu? Eu já tô comendo. Ô, Maria, mas eu gostei. Minha gente, eu tô emocionada com o meu creme brulê. Ó, bora pra Cozinha com Ferreira com ela, Maria Silva, na Cozinha do Ferreira. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Esse aqui a gente faz com leite condensado. Não tô mais representando o programa. Ô, Maria, mas tá bom. Menino, não tô dizendo. Eu tava sentindo que hoje... Eu tava sentindo, Maria. Sim. Não tá? Mas, ó, já compartilhando com você a Cozinha com Ferreira, já anota aí a cartelinha da receita que a Maria vai trazer pra gente. É um bolo marmorizado. Com creme brulê, mas versão brasileira. Versão brasileira, né? É versão brasileira, é vestiricha. Massa. Tá aí a nossa massa do bolo. Deixa eu compartilhar com vocês, ó. Três ovos, 150 ml de óleo. 180 gramas de açúcar branco. 220 gramas de cacau, 100%, né? Ou chocolate em pó. Ou chocolate em pó. 260 gramas de farinha de trigo sem fermento. Sem fermento, né, Maria? Isso. E tem o leite que não tá aí na receita, mas é 150 ml, tá? Ah, é? 250 ml de leite. 150 ml de leite. 150 ml. Aí tem 50 gramas de só coco. Depois você vai falar? É, o só coco, ele pode ser aquele de pacotinho mesmo, né? Que é a massa de coco com o chocolate. Ai, gente, que tudo. Gente, que bolo lindo, Maria. E a cobertura, gente, que você tá aí, já anotou? A gente depois vai compartilhar com você. As receitas da Maria tá um sucesso. Tá todo mundo louco perguntando. Mas a gente compartilha lá no nosso Instagram. Compartilha, né, Marina? Compartilho sim, eu compartilho também. E a Maria também compartilha lá no Instagram dela. Coloca aí o Instagram da Maria. Le Blé Confeitaria, tá? Maria, tu tem que colocar teu nome. Tá, pode. Acho que tem que botar teu nome. Olha eu querendo mudar as coisas das pessoas pra gente. É, lá tem assim, eu Maria no meu... É, pois esse daí, gente, o Le Blé Confeitaria é a Maria, tá? E ela faz um bocado de coisas deliciosas. E hoje você vai aprender a fazer esse creme boulot. Como é que a gente vai começar, Maria? Nós vamos primeiramente fazer o bolo, porque aí a gente já leva pra assar. Já leva pra assar. Mas o creme brulé, esse que é essa versão que eu vou fazer, a gente vai bater as gemas com o leite condensado até ficar branquinho. Depois a gente esquenta um pouquinho aqui o creme de leite, mistura tudo e aí vai mexendo. Faz como se fosse um batedeiro. Você vai mexer a gema com o leite condensado? Isso, na batedeira. A gente bate na batedeira, tá bom? E aqui a gente já pode começar a fazer o bolo logo e depois a gente passa pro creme. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. A gente vai levar todos os líquidos aqui no liquidificador. O que você botou aí, Maria? O óleo, o leite, as gemas, porque as claras, eu sempre gosto de colocar claras em neve. E vai ficar, fica um pouco, fica mais fofo o bolo. Eu lembro quando a mamãe fazia, a mamãe fazia sempre assim, claras em neve. Eu sempre gosto de fazer assim. Aí a gente vai bater aqui. Pode bater? Vai bater? Bate aí rapidinho, Maria. Enquanto isso... Pode bater. Demora? Parece que não demora. Maria já foi rápida. Maria, o que você colocou aqui? Aqui é a massa branca. Coloca coco. Coco ralado mesmo de pacotinho. Mas aí o que você botou? Você botou? Você bateu? Aqui eu bati os líquidos, que é o ovo, os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Leite, ovo e açúcar. Depois mistura com a farinha de trigo, o fermento e a clara em neve. Aí divide a massa. A clara em neve a gente bate pra quanto tempo assim, mais ou menos, Maria, pra ficar bonitona? Até ela dobrar de volume. Até dobrar de volume, né? Olha aí, gente, o pulo do gato que a Maria tá trazendo aqui pra gente. Você vai ter que bater ela pra adicionar ar nas claras em neve, tá? Depois a gente faz essa divisão e coloca o chocolate aqui na outra metade da massa. Ah, então aqui é a mesma massa, só que essa você coloca o chocolate. E eu fiz chocolate, porque a gente vai fazer o marmorizado. E aí a gente vai colocar aqui na forma, intercalando. Gente, a Maria untou a forma normalzinha aqui de... Pode untar só com manteiga, pode quiser colocar farinha. Não vai grudar, Maria? Não gruda. Não gruda, tá? Só manteiga pode colocar. Mas aí quem quiser pode colocar uma farinha de trigo. Aí aqui a gente vai intercalando, ó, pra ficar o marmorizado. Nem precisa limpar a colher. Aí a gente vai intercalando aqui a massa branca. Colocou. Com a massa é de chocolate. Chocolate. Né? Eita, gente, que esse bolo, ó. Eita. Não, menina, que... Olha, delícia. Aí você vai intercalando. E às vezes a gente pergunta, não, Stephanie, como é que fica marmorizado? Olha aí a Maria fazendo. Ó, nossas compras aqui do Ferreira Supermercado, que a gente pediu e chegou. Enquanto a Maria tá voltando aqui, vou mostrar pra vocês. E que vocês podem pedir também aí, tá, gente? Chega aí na sua casa. Ó, a Maria usou farinha de trigo sem fermento, não é, Maria? Isso, sem fermento. Porque você botou o fermento separado. Quanto de fermento, Maria? É, 12 gramas de fermento. 12 graminhas de fermento, né? Ó, tá aqui nossa farinha de trigo. Tá, que a Maria usou sem fermento. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixando os ingredientes bem bonitos aqui pra Maria. O que mais, Maria? Aí aqui é só intercalar, finalizar aqui com o chocolate. A massa fica tão bonita que dá vontade de, como é quando a gente é criança, a gente lembia, né? Lembia aí a forma. Gente, eu tenho doces lembranças da mamãe, a gente fazendo isso. E aí quando terminar, você pode pegar um palitinho de dente e fazer isso aqui. Aí que vai fazendo aí os desenhinhos. Quanto tempo de forno? De 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos, né? Ó, antes de ir pro intervalo, deixa eu vir aqui com a Maria. Maria, o que você botou aqui? Aqui vai ser o leite condensado. Nós vamos colocar e vamos misturar com as gemas. Ah, só as gemas, né, Maria? Só as gemas. Esse aqui é pra gente fazer o nosso creme? É, pra fazer o creme. É importante, aí aqui nós temos um creme de leite. Mas se der pra pessoa comprar um creme de leite fresco é melhor, porque vai ficar mais cremoso, tá bom? Então a gente vai misturar aqui as gemas com o leite condensado e vamos bater com o fuê mesmo, tá bom? Ah, não precisa bater na batedeira não, né? Se quiser bater na batedeira, bate. Mas pra não fazer muito barulho, a gente vai bater aqui com o fuê, tá bom? Ah, bateu com o fuê. Vamos misturar tudo e aqui é a essência de baunilha que é o que caracteriza o creme bruleio. O creme bruleio tem que ter a essênciazinha de baunilha. Tem que ter a essência de baunilha. Se você não tem as favas de baunilha, coloca a essência de baunilha. É porque as favas ficam muito mais gostosas, né? Tem um sabor muito mais apurado. E com a fava de baunilha, gente, é uma coisa, né? Aí aqui nós vamos misturar bem com a gemas, com o creme de leite condensado. E aí vai misturar com o creme de leite? É, mas primeiro tem um detalhe, a gente esquenta o creme de leite um pouquinho, não é pra ferver, só pra esquentar. Quando começar a borbulhar, nós vamos até ligar aqui, vamos ligar logo aqui. Mas eu já vi ali o borbulhamento. E aí, quando ele começar a fazer aquelas bolinhas do lado, aí a gente vai misturando umas colheradinhas aqui pra não talhar. Não vai botar aqui, vai botar daqui pra cá, né, Mário? Nós não vamos colocar direto, vamos colocar umas colheradinhas aqui, aos poucos, e aí misturando depois que ela fica aquecida. Aí é que a gente mistura tudo. Gente, tô achando tão chique a nossa cozinha do Ferreira, Maria, tá tão chique. Maria tá chique. Fina! Nossa Maria Silva assinando a nossa cozinha com o Ferreira. E se você quer conhecer um pouco mais o trabalho da Maria, segue o Instagram da Maria Leblê Confeitaria, tá? Leblê Confeitaria, tá? Da nossa chefe, Maria Silva. Leblê Confeitaria, underline, TH, é da nossa chefe, Maria Silva. Deixa eu vir aqui na cozinha. Maria, nosso creme tá pronto, né? Tá pronto. Ó aqui, Landa, o que a gente vai ter que comer hoje? O glúten altamente inflamatório. Eita, Maria! Aqui não é nada saudável. Mas é delicioso. Não é gostoso, dá pra ver. Gente, um beijo, até amanhã. Bora comer bolo com creme brulê. Eu adoro. Adoro. Eita, Maria Silva. Eita, Maria Silva. Eita, Maria Silva.